Música Olá, mais um programa Auxa Brasil. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No programa de hoje, lançamento do filme Creed III. Realizando os meus maiores sonhos. A Bianca, o Roque, o meu pai. E os agitos na The Farm, com forró e sertanejo. Costelada no Sapezeiro Bike. E a gravação no DVD da dupla Guilherme Benuto. Música A famosa casa noturna The Farm, na cidade americana, traz a primeira quinta-feira com forró e sertanejo. Vejam as imagens. Música Música Aconteceu na Rede Eventos, na cidade de Jaguariúna, o lançamento do DVD da dupla Guilherme Benuto. E quem nos fez a imagem e os créditos é do influenciador e cameraman Jean Barreto. Música 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 E o Movecon do Tivoli Shopping lança o filme Creed 3, onde a dona Screeley, vivido pelo ator Michael B. Jordan, seria um lutador, onde sua carreira prospera e sua vida pessoal também, até que seu equilíbrio foi abalado por um amigo de infância. Música E isso vai parar numa disputa de uma luta super profissional. Vejam as imagens. Música 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 Espero que tenham gostado. O Áudio Brasil fica por aqui e semana que vem eu espero você!